Música E agora eu converso com o Valdomiro, ele é diretor lá do HC da USP aqui de São Paulo e ele participou de um debate sobre saúde pública. Valdomiro, como que você analisou o nosso debate, qual que é o balanço final desse encontro? Olha, eu fiquei muito satisfeito porque eu conhecia um pouco mais também do terceiro setor, que é o terceiro setor das OES. E eu vi também que existe uma diferença muito grande, eu já sabia que existia, mas eu acho que as pessoas têm que conhecer que PPP é bem diferente de uma organização social. E deu uma oportunidade de falar sobre o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tem que sair do muro. Que apesar de ser o maior hospital da América Latina, ele não sai do muro. Ele fica dentro, fazendo, nós estamos dentro da maior faculdade de medicina, da melhor faculdade de medicina. E o hospital daquele tamanho, que hoje nós temos 2.500 camas, 65 mil pessoas por dia circulam dentro do Hospital das Clínicas. Além de outros funcionários, médicos, etc. Então, eu acho que foi muito importante, eu acho que o grupo me deu de parabéns com essa valorização das pessoas da saúde. Eu fiquei muito satisfeito. Você falou também sobre a gestão de pessoas. Você falou que o pessoal lá do HC, eles estão trabalhando bastante em cima disso. Gostaria que você falasse também a respeito de gestão de pessoas, a importância da gente discutir meios, de motivar os colaboradores, enfim, o que o HC está trazendo de inovação sobre isso? Bom, uma das principais atividades que nós estamos desenvolvendo é a capacitação. Então, hoje nós estamos fazendo vários cursos de capacitação dos funcionários. Como o Hospital das Clínicas, aquilo que eu disse no debate. Nós não temos como melhorar o salário do funcionário, porque a política de salário não é do Hospital das Clínicas. Apesar de nós termos uma fundação, que é a Fundação Faculdade de Medicina, que nos apoia como complementaristas, funcionários, etc. Então, o maior desenvolvimento que a gente tem é em capacitação. Nós treinamos funcionários, temos cursos de inglês para todos os funcionários. Quem quiser, quem vai, faz e faria de graça. Montamos um sistema, inclusive, de que o funcionário que faltasse nos cursos, ele teria que pagar o curso, se ele não vai. Então, fizemos um trabalho muito interessante. Foi um case até de sucesso, que eu cheguei a apresentar, que foi o primeiro case, foi no Instituto de Psiquiatria. Eu apresentei ele num congresso e acabei replicando essa palestra em outros países, por conta dessa valorização dos funcionários. Eu acredito que, para o grupo, na verdade, de discussões voltadas à saúde, colocar a temática de gestão de pessoas, ela requer, na verdade, uma atenção. Porque, se a gente pensar que na cadeia de saúde tem sempre um indivíduo, uma pessoa, fazer gestão de pessoas bem feita, bem coordenada, com a devida atenção, isso, na verdade, vai dentro da cadeia de proposta de valor de cada profissional, seja ele indivíduo ou hospital, por exemplo, debruçando-se para a sua cadeia de valor mesmo, que é, no resultado final, o seu paciente, que somos nós. Na verdade, na sociedade, estamos sempre em busca de uma qualidade de vida, estamos sempre em busca de um prazer, onde, na verdade, a gente se encontra, na carreira que a gente faz. Então, essa é uma temática que está intrinsecamente ligada, no meu ponto de vista, à qualidade de vida da sociedade. Legenda Adriana Zanotto